Setembro, mês que marcou a chegada da Primavera, foi um período quente para o Tricolor das Laranjeiras. Tudo começou quando o time enfrentou o Atlético Mineiro, recém-campeão da Libertadores. Apesar de todo o favoritismo do Galo, o time de Guerreiros fez grande jogo e trouxe o empate improvável do Ordo. A partir daí, o Flu começou o que seria sua arrancada no Campeonato Brasileiro. Triunfos contra Bahia, Portuguesa, Criciúma e Goiás. Empates contra Atlético Paranaense e Curitiba. O mês foi realmente bom. Seis jogos de vencibilidade, subida na tabela e novos objetivos na competição. O que nós jogamos hoje é o espírito que a gente quer na equipe do Fluminense, de comprometimento, de dedicação, de saber que cada jogo é um jogo decisivo. E é isso que nós estávamos cobrando deles o tempo tadinho. E aí a gente vê o time jogando dessa forma que jogou hoje e nós acreditamos que a coisa vai acontecer com dificuldades, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, mas que nós temos toda a condição de poder subir na tabela. Mas como nem tudo são flores, setembro acabou. E junto levou a boa fase do Tricolor no Campeonato. E o Fluminense começou o mês empatando com o Botafogo. Já era o início da agonia do torcedor pó de arroz. Depois disso, derrotas para a Inter, Vasco e Cruzeiro. Empates com Grêmio e Ponte Preta. E para fechar o difícil mês, mais um revés. Dessa vez para o Vitória, com 30 mil torcedores no Maracanã. A partir do momento que vai chegando o fim do campeonato, cada equipe está lutando por alguma coisa. E não adianta de nada a gente pensar no Fla-Flu diferente e não vencer os outros jogos. Então, cada jogo tem que ser igual. Esse é mais um jogo importante da nossa caminhada, que não é o que a gente queria, mas é um jogo que a gente tem que vencer. E o mês termina sem que o atual campeão tenha vencido uma partida sequer. E nada melhor que hoje, dia de Halloween, para quem sabe tentar expulsar as bruxas, que parecem rondar as laranjeiras. Ha, 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 ha.